Não sei se isso já aconteceu contigo. Você atende o cliente, faz tudo, coloca a proposta, na hora do fechamento ele vira pra você e fala eu não tenho dinheiro. Você já ouviu isso? Dá uma vontade de matar o cara na outra ponta. Se isso tá acontecendo contigo, esse vídeo é pra você. O que que acontece? Tem um negócio que eu recebo toda hora, uma pergunta que eu recebo toda hora lá nos meus boxes no Instagram, inclusive vai aparecer aqui em cima, se você quiser me fazer uma pergunta lá, é um ótimo lugar pra você fazer pergunta. É, o meu cliente falou que não tinha dinheiro. Como é que eu vendo pra quem não tem dinheiro? Como é que eu faço pra vender se a outra ponta não consegue pagar pelo meu produto, pelo meu serviço? Muito importante, eu vou te explicar como é que você supera isso. Mas antes disso, cara, se inscreve no canal, deixa a sua curtida. Quando você curte aqui num vídeo, você avisa pro algoritmo que esse conteúdo é relevante e ele passa a entregar pra mais pessoas. Se esse conteúdo tem te ajudado, se ele tá sendo relevante pra ti, curte porque você vai me ajudar a chegar em outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Então, beleza? Obrigado demais. A objeção preço ou a objeção não tem dinheiro, dificilmente ela é verdade. Por quê? O que que acontece? Primeiro de tudo, gente, quando a gente fala de vender, as pessoas compram apenas por três motivos. Ou elas compram pra ganhar mais dinheiro ou para gastar menos dinheiro ou para correr menos risco. Nesses três cenários, você concorda que ter dinheiro ou não ter dinheiro não tem relevância? Imagina que você, no caso da Growth, por exemplo, nós temos treinamentos, nós ensinamos as pessoas a vender mais. Se eu te ajudar a aumentar a tua venda em 10%, independente de quanto eu estou te cobrando pra te ajudar a aumentar em 10%, o valor investido faz pouquíssima diferença. Principalmente porque você não vai aumentar a tua venda em 10% um mês. Você vai aumentar a tua performance definitivamente em 10%. Então, quando uma pessoa fala pra você assim, eu não tenho dinheiro ou está caro ou eu não consigo comprar, é porque a visão dela está no custo daquilo que você está vendendo e não no valor que você entrega. E por que as pessoas têm uma percepção do custo e não do valor? Normalmente, isso acontece quando você não está falando da transformação. Você está focando nas características e nas funcionalidades do teu produto ou do teu serviço. Quer ver um exemplo? Eu vou comprar uma furadeira. Então, o que é uma característica da furadeira? É eu falar a velocidade, eu falar a quantidade de brocas, eu falar que ela consome pouca energia, eu falar que ela é silenciosa. O que é um benefício de uma furadeira? Essa furadeira ajuda você a colocar qualquer coisa na parede, independente do teu nível de conhecimento sobre como furar uma parede. Essa furadeira permite com que você trabalhe nela por horas, sem que ela fique quente ou sem que ela faça barulho. Eu peguei a característica dela e mostrei uma aplicação prática e qual benefício ela traz. Então, primeira avaliação que você tem que ter, se alguém está te falando que o teu produto está caro ou que não tem dinheiro, é se você está falando muito de características ou se você está falando de benefícios ou da transformação que você entrega. Primeira coisa, superada essa etapa, vamos agora para a questão do investimento. Toda vez que alguém vai tomar uma decisão sobre contratar um produto ou um serviço, ou o que quer que seja, ela sempre vai fazer uma conta de quanto isso custa e quanto eu vou ter de retorno. Se você não fez com que o teu cliente fizesse essa conta de quanto ele está ganhando por contratar o teu produto, é muito difícil. Em qualquer momento, as pessoas nunca querem gastar dinheiro. Elas sempre querem gastar menos dinheiro. Então, o que você tem que pensar? Quanto custa o cenário atual dele e quanto ele vai passar a ter de retorno ou benefício a partir do momento que ele usa você. Um método que eu gosto muito de usar é o GPCT, que é onde eu analiso qual é o objetivo dele, qual é o plano, o que ele está gastando atualmente. Quando eu estou medindo o que ele está gastando, eu já estou vendo o que eu posso substituir pelo meu produto. Então, imagina que você vende um software de gestão financeira. O que você vai medir? Você vai medir quanto que ele gasta atualmente no software dele e quais são os custos a mais que ele tem. Imagina que ele tem retrabalho, que ele tem erro de estoque, que ele está perdendo dinheiro, que ele está fazendo uma gestão de caixa ruim. E o teu produto custa igual ou às vezes até mais, só que você consegue achar uma ineficiência no que ele está fazendo atualmente. Se você não tiver essa conta de retorno sobre o investimento, o problema não está no fato do cliente não ter dinheiro. O problema está no teu processo de venda. Você está tentando vender algo que não entrega valor e, consequentemente, você não vai conseguir trazer esse cara para o fechamento e para dentro. O que você tem que pensar? Primeiro de tudo, seja consultivo. Faça perguntas onde você mostra que o cenário atual dele custa mais do que o cenário para onde você vai levar. Ele tem que ter essa percepção de problema. Ele tem que perceber o quanto você está custando. Segunda coisa, faça um cálculo financeiro mostrando cara, teu cenário hoje custa X e você tem esse resultado. Eu vou te levar para o cenário que vai custar Y e que vai te levar para esse resultado. Essa conta tem que dar positivo. Terceiro, mede o quanto que é prioritário para aquele prospect, para aquele potencial cliente e dar esse próximo passo. Porque se não é algo importante, ou se não está dentro da curva de prioridade dele, não é que ele não tem dinheiro. Ele está te dando uma desculpa para não comprar. Mas não é urgente. E, na verdade, o erro foi teu. Porque você não pode fazer proposta para ninguém que não tem prioridade. Se o cara não valoriza o tempo dele, por que você acha que ele vai valorizar o teu? Então, pergunta. Cara, é prioridade para você? Não é prioridade? Isso vai fazer muita diferença. E, por último, trabalhe sempre com o conceito de proposta irresistível. Tudo aquilo que eu posso adiar, nós somos procrastinadores por natureza. Tudo que eu posso fazer amanhã, eu deixo para fazer amanhã. Eu só faço hoje o que eu não posso deixar de fazer hoje. Quando você mostra uma proposta que não tem prazo para vencer, que não tem nenhum tipo de benefício, e que o cara não percebe que está tendo nenhuma vantagem nessa proposta, ele sempre vai tomar a decisão quando não tiver mais outra opção. Quando, cara, a última coisa que a pessoa faz é declarar o imposto de renda. Então, o que acontece? No último dia de declaração do imposto de renda, o site da Receita cai. O teu cliente é igualzinho. Ele vai deixar para declarar o imposto de renda no último dia. Então, o que você tem que pensar? Primeiro de tudo, a tua proposta tem que mostrar um benefício. Cara, meu valor é X e eu estou te dando isso aqui. Vamos supor, esse produto que você vai contratar custa R$15.000, só que, para o teu momento, para a tua condição, eu vi qual é o teu budget, cara, a gente está te fazendo uma proposta de R$12.900. Não estou falando de você dar desconto, mas estou falando de você mostrar um benefício. Pode ser uma funcionalidade a mais, pode ser um serviço premium. Dá alguma vantagem para ele e mostra essa percepção de quanto ele está ganhando ou economizando a partir daquilo que você está fazendo. Segundo item, essa proposta não está sempre disponível. Ela está disponível apenas até a próxima sexta ou até o próximo mês. É importante que você entenda o processo de tomada de decisão desse prospect e coloque dentro de um prazo que você sabe que é razoável para ele tomar a decisão. Mas deixa uma restrição temporal para ele perceber um benefício que ele tem a partir do momento que ele cumpre a regra do jogo. E por último, o cara, ressalta o retorno que ele vai ter a partir desse investimento. Porque se eu olho só para o custo, não faz sentido. Agora, se eu entendo o quanto que eu vou retornar, isso é muito positivo. No livro Spincelli, tem um exemplo onde ele mostra lá uma indústria que eles não conseguiam ter duas pessoas prontas para operar uma máquina. Eles tinham um cara pronto para operar, o cara tinha que fazer hora extra, o cara não tinha folga, o caramba. E levava quatro meses para treinar uma pessoa para poder operar essa máquina. O que acontecia? Ele sempre tinha um, ele tinha que terceirizar o segundo turno e normalmente essa pessoa que estava capacitada, quando passava os quatro meses ela pedia demissão, porque ninguém aguentava o ritmo de trabalho. E aí ele conta a história que o vendedor fez uma proposta para substituir aquela máquina para uma máquina mais fácil de usar que custava R$120 mil. Quando você fala R$120 mil, todo mundo assusta. Caraca, muito caro. Putz, não vou comprar. Imagina que na cabeça do cara lá no outro ponto tem uma balança e essa balança tem uma setinha aqui. Aqui tem não comprar e aqui tem comprar. Quando você, R$120 mil, o que fica? No não comprar. Ele pesa para cá, imagina que o preço está aqui e aqui estão os custos que ele tem. Ele vê que, pô, é muito caro, eu não vou comprar. Aí o que o cara começa a fazer nessa balança? Um, quanto custa você contratar uma pessoa? R$25 mil. A balança começa a fazer assim. Quanto você está pagando de hora extra? Cara, 30% a mais do meu custo porque a hora extra tem adicional noturno e outras coisas. Quanto custa capacitar uma nova pessoa? Quanto você está pagando para o terceirizado ficar no turno noturno? Quanto que você está tendo de erro e baixa produtividade porque está sempre botando uma pessoa que ainda não aprendeu a usar? O que acontece? Lembra da setinha? Aqui está não comprar e aqui está comprar. Foi fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso e no final a setinha apontou por comprar. Então, quando você está falando com uma pessoa na outra ponta, quando você mostra só o preço, sempre vai fazer esse pêndulo para baixo e o cara se assusta e fala não tenho dinheiro e não vou comprar. Quando você começa a bater nas características do quanto está custando o cenário atual que você mapeou durante o teu processo de diagnóstico, isso vai pendular para a seta ir para o comprar porque ele vai perceber que a situação atual dele custa mais caro do que ele fazer um investimento em você. Eu tenho certeza que você tem um vendedor, que você tem um gestor de vendas, que você tem um amigo que não sabe disso que eu acabei de compartilhar e que isso pode ajudar ele a trazer mais resultado tanto na comissão dele quanto na performance do negócio. Então, o que você pode fazer por esse amigo, não por mim, por esse amigo? Aqui embaixo tem um botão escrito compartilhar. Clica nele, vai abrir uma janelinha onde você pode clicar no WhatsApp e mandar para o teu amigo me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Isso pode ser a diferença entre alguém bater meta, entre alguém garantir o emprego, entre alguém salvar um negócio ou alguém passar por uma dificuldade por não entender essa diferença e de como fazer para tirar essa objeção eu não tenho dinheiro. Aqui vão aparecer dois vídeos complementares e vamos para cima. e vamos lá.